Eu sou o Dr. Eduardo, eu sou oncologista do Hospital de Câncer e tenho uma apresentação. A Cristina adiantou muita coisa, então para mim vai ser bom, vou poder focar em algumas coisas mais práticas das dificuldades. Queria só lembrar uma coisa importante que não foi falado. O câncer, hoje ele é a segunda doença que mais mata no Brasil. Ele só perde para a doença cardiovascular ainda, mas as estimativas que nós temos é que até 2030 seja a doença que mais mate no país. Em algumas regiões, algumas cidades no Brasil, 10% mais ou menos de alguns municípios, principalmente no sul do país, já tem dados de que o câncer é a doença que mais mata. Então, acho importante essa reunião que estamos tendo aqui. É uma pena que sejam raras, acho que esse assunto devia ser mais bem tratado por todo mundo, pela sociedade, pelos poderes, principalmente. Porque vai se tornar, já é a segunda e vai se tornar a primeira doença que mais mata no país. Pode passar. Então, o assunto são as demandas. Pode passar mais um. Então, na verdade, eu coloquei em alguns tópicos, mas para a gente poder pontualizar algumas coisas. A questão da gestão dupla, que é algo que a gente tem discutido muito, é uma coisa que o Hospital do Câncer, de Câncer de Mato Grosso, e a gente atende mais de 70% dos nossos pacientes que não são de Cuiabá, Varzegande, eles são do estado de Mato Grosso. E tem muita gente que acha que é o Hospital do Câncer de Cuiabá, né? E isso não é a realidade. Na verdade, o nosso número de pacientes de Cuiabá, Varzegande, aqui é a minoria. E hoje a gente não tem um apoio, não consegue ter, espero que isso mude o mais breve possível, que é um apoio estadual. A gente acaba ficando refletindo da Prefeitura de Cuiabá, sendo que é um hospital que atende a maior parte dos pacientes de fora, não faz nem muito sentido, né? E a gestão dupla é justamente na ideia de que a gente consiga ter esse apoio estadual, que em alguns lugares já tem acontecido, né? Em alguns hospitais já tem acontecido. E isso tanto financeiramente, quanto acesso, quanto gestão mesmo, seria fundamental para a gente poder fazer mais do que a gente já faz hoje. Hoje a gente tem uma demanda da Prefeitura. A gente poderia, por exemplo, não vou saber falar exatamente o dado, mas a gente poderia fazer de 800 a 1.000 quimioterapias por mês, e a gente faz 600, né? Então a gente teria a capacidade de fazer mais, mas a gente não consegue não por limitação do hospital, né? Por limitação de acesso mesmo que a gente tem, de verba, porque vem só da Prefeitura. Então isso é algo que a gente precisava, assim, debater e ter esse auxílio, né? Para conseguir essa gestão dupla e poder ter esse apoio estadual, né? Que seria fundamental, inclusive, nos outros itens que eu vou falar também, que a Cristina até citou o estado de São Paulo, né? Eu, a doutora Verônica, que está aqui também, a gente fez residência em São Paulo. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu estava, há dois meses atrás, eu estava trabalhando em São Paulo e voltei para Mato Grosso. Então eu vivi essa realidade tanto na residência quanto trabalhando mesmo, né? E essa dificuldade de acesso que a gente tem de tratamento pela PAC, como a Cristina falou muito bem, né? Os valores não são atualizados há muitos anos. A gente não consegue ter acesso a nenhuma daquelas drogas citadas, até algumas outras, né? Por exemplo, a gente tem a biraterona lá em São Paulo, que você consegue ir para todo mundo e aqui a gente não tem. Já era para estar também na PAC há muitos anos, né? Então, essa dificuldade que a gente tem, inclusive aqui no Mato Grosso, a gente tem, falando uma parte prática, assim, da PAC, a gente tem muito câncer de cabeça e pescoço, né? O Hospital do Câncer tem um volume enorme de cabeça e pescoço. E a gente tem um código, um código de tratamento para doença paliativa. Então, se o paciente tratar 12 meses de uma doença de cabeça e pescoço metastático, ele não tem mais tratamento depois. A gente tem um código de meladivância, que também é o que a gente usa bastante. Mas se o paciente chegar operado, ele não tem código de adjuvância, que é o tratamento depois de operar. Ou seja, você vai ter que usar o código de paliativo, você vai gastar o código, que você tem 12 meses de tratamento. E depois, se você precisar desse código, você vai ter o que sobrou. Então, assim, chega a ser um absurdo, né? A gente quase tem que escolher quem a gente vai tratar, que é algo que, assim, da parte prática médica até é inaceitável, né? E aí entra o quê? Entra a judicialização, num país que já não tem dinheiro, quer dizer, dinheiro até tem, né? Mas ele é muito distribuído. E a gente tem que judicializar uma quimioterapia, por exemplo. Que, assim, seria obrigação o paciente ter, né? E isso é uma coisa prática mesmo. A gente faz o tratamento, venceu a PAC, a gente recebe cartinha falando que o paciente não tem mais a PAC. Então, é quase uma forçação para você judicializar. Ou seja, a própria central estimula a fazer isso. Então, isso é uma coisa prática que ninguém vê no dia a dia, só quem faz, né? Quem participa. Se eu dei o exemplo de cabeça e pescoço, mas a gente tem vários outros. Colo de útero, que aqui tem muito também no Mato Grosso, é a segunda doença mais incidente nas mulheres. A gente não tem código de adjuvância, só tem código de neoadjuvância e paliativo. Então, entra a mesma situação. A gente não tem acesso a muitos remédios, né? De básicos, teoricamente. Ninguém está pedindo que a gente faça uma PAC muito fora do que alguns outros estados têm. A gente citou São Paulo, mas vários outros estados também têm uma PAC estadual, que é um incremento à PAC nacional, né? Para a gente poder ter acesso a tratamentos que seriam básicos. Ninguém está inventando roda, querendo fazer alguma coisa muito fora do que deveria. E a gente aqui no Mato Grosso, infelizmente, não tem. A gestão dupla poderia ajudar muito isso, porque a gente poderia ter esse apoio estadual pelo menos no hospital de câncer. E a gente tem essa dificuldade de tratamento, de acesso a drogas e algo que existe. Eu sei, por exemplo, de alguns estados do Nordeste, inclusive, que também têm essa PAC. Então, não é uma questão só de a gente falar Ah, São Paulo tem uma receita grande, mas tem estados com receita muito menores do que o Mato Grosso, e eles conseguem fazer isso. Então, acho que é questão de querer mesmo, da gente mudar isso e poder tratar melhores esses pacientes. Eu vou dar um exemplo que eu até comentei com a Verônica hoje, que eu atendi ontem. Paciente de 36 anos com tumor neuroendócrino, internado lá no hospital de câncer. Tumor neuroendócrino, a gente não tem tratamento na PAC. Então, esse paciente, a cirurgia não queria operar ele. Eu tive que discutir com o pessoal da cirurgia para poder operar o paciente, porque ele não tem tratamento. Se ele for encaminhado para a oncologia para fazer tratamento, ele não tem. Ou eu tenho que mandar esse paciente para outro estado tratar ou judicializar. Então, é isso que a gente vive na prática. E, assim, é um tratamento muito antigo, tumor neuroendócrino. Na PAC paulista, a gente consegue fazer, por exemplo, que é a de São Paulo. Outros estados fazem. E, aqui, um paciente de 36 anos, ou eu judicializo ou eu mando ele para outro lugar. Então, são coisas que a gente vive no dia a dia. E é pouco falado. É até bom a gente poder ter essa oportunidade. A revisão da tabela SUS, na verdade, acho que a revisão seria uma coisa nacional. Mas acho que a gente poderia, acho que a gente deve, há muito tempo, já brigar por ter uma mudança, uma complementação da tabela. Isso a gente pode fazer. O Estado pode lutar por isso, por melhorar esses valores. Hoje, uma consulta, por exemplo, lá, é R$10,00 uma ficha. Uma consulta oncológica, você demora, uma consulta decente, você demora pelo menos uma meia hora de um paciente. E o médico é remunerado com R$10,00. Os exemplos que a Cristina deu da cirurgia, de colocar um cateter e pagar menos do que vale o cateter. Então, os anestesistas, por exemplo, recebem valores irrisórios. Então, é muita coisa errada. E isso, falando de honorário, mas se a gente falar da tabela mesmo, eu dei o exemplo de falta de opção de tratamento para paciente. Ou você pagar um valor que não é atualizado há anos, tudo sobe no país, inflação sobe, gasolina, tudo, e a tabela fica o mesmo valor há 20 anos. Então, sendo que o tratamento oncológico, além da demanda ser maior, cada vez mais, ele também é mais caro. A gente não está falando de um remédio para pressão alta. São tratamentos caros. E essa revisão, essa complementação, deve ser mais bem debatida. E essa inclusão dos medicamentos foi o que eu falei da PAC, dessa dificuldade de acesso, e da gente passar a precisar, muitas vezes, judicializar algo que você conseguiria. Às vezes, a gente judicializar um susto zumabe, um medicamento de alto custo, infelizmente, acaba acontecendo, porque às vezes o paciente esgota as opções dele. Agora, a gente chegar a ter que judicializar uma quimioterapia, porque o paciente passou da PAC e não querem cobrir, isso é inaceitável. Vai questão até de bom senso. Você negar um tratamento para um paciente porque não tem o código, porque ele usou 12 meses do código que tem. E aí você tem que judicializar uma quimioterapia. Eu já tive que fazer isso. Então, estou falando por experiência. Judicializar imunoterapia, medicamento de alto custo, a gente acaba tendo que fazer muitas vezes. mas judicializar uma quimioterapia, sendo que a gente sabe que é tudo muito demorado. Eu vou judicializar hoje, o paciente não vai fazer a quimia amanhã. Isso tudo demora, e o câncer não vai esperar a justiça achar que ele tem que fazer o remédio. Então, a gente... Acho que tem muita coisa para ser discutida. A gente podia ficar o dia inteiro aqui falando. Mas uma coisa que eu queria reforçar bastante, assim, o hospital de câncer, ele é do Mato Grosso, ele não é de Cuiabá. Ele atende a maior parte de fora de Cuiabá. Mais de 70% dos pacientes são do estado. A gente luta muito para que consiga essa gestão dupla, para ter um apoio do estado, e poder dividir isso, estado, município, todo apoio seria bem-vindo, porque a gente tem capacidade, inclusive, no hospital, para fazer mais do que a gente faz hoje. Capacidade de cirurgia, capacidade de quimioterapia, de atendimento, de exames de rastreamento, exames de imagem, e a gente acaba fazendo menos porque chega menos, e muitas vezes o dinheiro também não chega. E a gente briga, então, muito por isso, para que consiga essa gestão dupla. a complementação da tabela do SUS é algo que deve ser discutido constantemente, porque a gente já citou alguns exemplos aqui, da defasagem que é hoje, e o acesso a esses medicamentos que alguns estados conseguem fazer, estados, inclusive, com renda, com PIB menor do que Mato Grosso, e consegue fazer isso, e a gente não tem esse acesso, inclusive, com essas dificuldades. Um exemplo, também, falando até de acesso a exames, que a Janaina até falou, de demorar um ano para fazer uma tomografia, uma coisa que eu fico até abismado, assim, no dia a dia, às vezes, um paciente de acompanhamento que a gente atende, você consegue fazer mais rápido uma tomografia do que um raio X de tórax. Então, assim, é até uma coisa ilógica, né? Um exame muito mais caro, você consegue mais rápido do que um exame que seria muito mais, menos oneroso. E aí, às vezes, a gente tem que pedir a tomografia, porque você sabe que o paciente vai conseguir fazer mais rápido. Porque, senão, se você pedir um raio X, às vezes, ele vai demorar cinco meses para fazer aquele raio X e voltar. Então, não faz nem sentido, né? Isso é dinheiro público que está saindo, não é de graça. Alguém está pagando essa conta e quem paga somos nós. E o paciente não consegue. Demora muito tempo para conseguir fazer uma cirurgia. Às vezes, a gente tem que fazer quimioterapia no paciente antes de operar, porque a cirurgia demora para ser autorizada. E a quimioterapia, às vezes, a gente consegue autorizar muito mais rápido. Então, essas são coisas do dia a dia que é bom. Quem vive isso no dia a dia, né? Sente essas dificuldades, né? Então, assim, a gente atende lá a nossa agenda todo dia, 30 pacientes por dia. Todos os dias. Não tem um dia que tem 15, 10. Todo dia tem. E a gente poderia ter mais atendimentos até. A gente teria capacidade para isso. e, mesmo assim, a gente tem fila, tem dificuldade, porque a demanda é muito grande e ela vai aumentar. Então, a gente tem que melhorar o acesso, tem que melhorar a gestão. O hospital, ele precisa desse apoio estadual. É importante para nós, é importante para o paciente. a gente tem que revisar, complementar a tabela SUS, porque essa defasagem prejudica muito o tratamento. E debater muito, por exemplo, uma PAC Mato Grosso, que seria totalmente viável, já que outros estados têm há muitos anos, como é o exemplo de São Paulo, que é o mais clássico, que eu vivenciei. Mas outros estados também têm e a gente poderia também ter aqui. queria falar mais dessa parte prática, aproveitar que a Cristina falou bem de incidência, de outros pontos, para a gente poder debater melhor isso. Obrigado.